Cuida galera, primeira voltinha do G10 no ano viu, isso aqui é o bicho de pé viu, aqui é o bicho de pé ó, mais de ano galera parado, hoje é 21 de março de 2021 Tá chiando aqui ó, primeira voltinha viu, mais de ano parado, me animar de novo, que o caboclo chegar e fazer uma coisa dessa Uma galera do grupo sabe aí que eu tava parado de tudo, nem banho de sol tava botando, eu peguei esse caboclo domingo pra pegar com a mão pra cortar as unhas Ele não passou no anilhador, foi o jeito eu pegar com a mão, tamo por cá viu, tamo por cá, que é o vulgo bicho de pé Primeira voltinha do ano Aquela ali é o JP ó Tá aqui assim um, pertinho um do outro Tamo por cá viu 21 de março De 2021, esse aqui é o Tchau Tchau Tchau